Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atros do Senhor Meu prazer é viver Na casa de Deus Onde flui o amor Onde flui o amor Em verdade, te adoramos, te adoramos Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos Rei dos reis e Senhor, te adoramos, 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 te Amém. 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 Amém.